É isso aí, diferentões. O importante é não ficar parado, hein? Foco, força e fé, beleza? O Chegue Mais vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Sempre uma resenha maravilhosa nos nossos sábados. Semana que vem tem mais, 10 da manhã, aqui na TV Era Tu. Espero você. Continue se cuidando, hein? Beijo grande, excelente final de semana. Tchau!